Fala Elite Maniacs, tudo bem com vocês? Espero que se venha comigo, tá tudo bem? Tô com o ASUS PU401L, que não liga, mas ela tem curto. Nunca peguei essa máquina em curto e não be mais, tá? Eu sou batafonte da Curto, nunca peguei essa máquina falando isso, né? E se tratando de ASUS, não deve ser uma coisa boa não, tá? Se tratando de ASUS, né? Mas eu só vou descobrir abrindo, né? Mas antes de abrir, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, se quiser virar membro do canal, menos de 8 reais por mês, tá? E com um vídeo toda semana extra, tá? E que você vai mandar a máquina pra gente, mas só mande em janeiro, porque a gente vai entrar em recesso, ok? Janeiro de 2021, a partir do dia 1º, você já pode mandar a máquina pra gente, né? Dia 2º, né? A gente volta dia 4, mas você mandando a máquina pra gente, até dia 4 chega aqui, né? Vendo pro correio, né? Então, é isso aí, aí o link pra mandar a máquina pra gente, o endereço tá aí embaixo na descrição do vídeo também, tá? E o telefone da empresa também, ok? Vamos mostrar aqui a máquina agora e ver se você consegue dar jeito nela, tá? Ela tá em curto, na linha do B+, né? Porque tá logo de cara, com respeito do DC Jack, tá? Uma curiosidade é o seguinte, ela não tava em curto, tá? Ela não tava em curto de aspas, eu botei 17V, não tinha dado curto, quando cheguei em 19V, subindo devagarzinho, ela manifestou curto, tá? E agora tá no curto com 1V, com 2V, aí o defeito apareceu de vez, tá? Eu sempre vou aumentando devagarzinho, pra você ter algum tipo de curto e se começar a subir o consumo, eu paro, mas nesse caso não aconteceu isso. Ele deu curto com 19V, mais ou menos isso, né? Aí, aí, não tem como adivinhar, né? É, vou mostrar aqui pra vocês agora, ela tá no curto agora com 1V, vamos ver o que que é, se deu algum estrago, se... Se... Vê se tem jeito, né? Mas só abrindo mesmo pra ver, tá? Se inscreve no canal aí, já deixa o like aí, pra dar uma moral pro amigo aqui. Vou abrir a máquina aqui agora. Asus PU401L, tá? PU401L É, vou espetar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, com 1,7V, tá dando já quase 1A agora, ó. Tá vendo? Então, tá em curto, né? A gente não vê mais, né? Teoricamente, né? Aqui, ó. 45V, né? Vai ser quarta ou quinta geração. Vamos usar ele agora, pra ver se a gente consegue reparar essa máquina. Bem, gente. Eu mal olhei a placa, já achei o defeito, tá? Tá aqui, ó. Eu cheguei a medir as bobinas, mas quando eu vi, rapidinho. Medir essa bobina aqui, eu vi que ela passou estourada aqui, ó. A gente pode ver? Aí, ó. Quebradão, né? Que sorte, né? Agora, é ruim tirar esse capacitor aqui, sem queimar um pouquinho esse... Esse capacitor aqui de... De... Esse capacitor, né? Capacitor eletrolítico aqui, né? Porque tá muito molado, né? Mas mesmo queimar um pouquinho, não danifica o circuito, não vai dar problema nenhum. Queimar um pouquinho o plástico, tá? Mas aqui, tá quebrado aqui, ó. Só substituir ele e... E a máquina... Checar os... Checar os... Checar os fatos de entrada. Problema vai estar resolvido. Foi até fácil, né? Não imaginei que seria tão fácil assim, não. De sorte, né? Literalmente, né? Isso aqui acaba sendo um capacitor do... Deve ser um capacitor do B+, provavelmente, né? Porque... Como tá dando curto, né? Você espeta a fonte. Provavelmente é da linha do B+. Vocês aqui, ó. Tem esse capacitor para esses dois transistores aqui. E vai pra cá, pra esse shunt, ó. Eu não tirei o capacitor ainda não, tá? Aqui, ó. Tá em curto, ó. Tá vendo aqui? O que vocês podem ver? Curto com terra, ó. Tá vendo? Eu vou tirar aquele capacitor, vocês vão ver que... Que o curto vai sair. Ok. Já botei outro capacitor aqui, ó. Como vocês podem ver, tá? Não ficou uma obra-prima, não. Porque é muito apertadinho, tá? Mas... Foi o melhor que deu pra fazer aqui. Ok? Então, esse o curto aqui já saiu. Tá? Eu vou preparar o multímetro que tá todo solto aqui. Pra ver se já saiu o curto e pra gente ligar essa máquina. Então, gente. Eu cometi um erro aqui. Tá? Esse... Esse aqui... É uma fecha de alta e baixa... Do... Do... Do charge, tá? É... Não tem esquema aí. Eu deduzi isso e eu deduzi errado, tá? Tanto que eu botei outro resistor aqui de 1R. Foi difícil de achar, tá? E fiz uma comparação com uma placa da ASUS antiga. Que usa o mesmo tipo de processo aqui, ó. Só que eu não lembro onde tirei. Aqui, ó. Alta e baixa, eu tenho um chantezinho aqui, tá? E... É 1R também. Eu peguei nele porque o... O resistor me deu uma danificada. O resistorzinho aqui de 1R, ele... Deu uma queimadinha. Então, eu botei outro de 1R aqui. Esse aqui tá no circuito tá normal. E esse... Esse 1R aqui, esse... O resistor, tá ligado ao terra, tá? Ele deve fazer algum tipo de comparação aí com... Com a bateria, tá? É um... Alguma... Tem função, tá? Tem alguma coisa relacionada ao carregamento, ok? Então, a entrada aqui é aqui, ó. Na verdade, ó. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Passo por esses dois... Dois transistos aqui. E tem um chante aqui. Esse cara aqui tá queimado. Esse cara aqui tá queimado. Já medi. Tá em curto com... Tá em curto, tá? O source hidrão dele tá em curto. Eu vou substituir ele agora. Tá? E ligar a máquina e testar se acionar. Eu acredito que vai funcionar assim. Tá? Trocar esse camarada aqui. Já tirei o capacitor que foi danificado. Como eu mostrei pra vocês. Eu vou ter botado o outro. Então, vou tirar e trocar esse camarada aqui. Eu acho que a máquina resolve e vai voltar a funcionar. Então, gente. Aqui, ó. Já funcionou, ó. A máquina tá ligando. Já se deu o LED. Até que ela já tá respondendo. Trocar o MOSFET. Trocar o capacitor. Corrgiu a falha minha, né? Que me enganou a placa. Tudo certinho. Tudo funcionando perfeitamente bem. Montar e finalizar o vídeo. Tá aí. A máquina do HD HD. Botei o meu. E a HD por dentro, tá? Então... Estou estenando aqui aberta mesmo. Então, principalmente funcionando. Ok? Então, agora fechar e finalizar o vídeo de vez pra vocês. A máquina ficou perfeita. Graças a Deus, né? Gente, tá aqui o ASUS, tá? Vou ligar aqui pra vocês, tá? Liguei o ASUS aqui. Aqui, ó. Setup, né? Porque ela não entrou no setup, né? Mas tá funcionando. Vocês podem ver. Tá aí. Deixa eu entrar no setup. Gente, tá aí. O setup, tá? Esse aqui é frequente setup. O monitor aqui tá normal, tá? Esse aqui é da câmera. É 4200, tá? Em 5. Aí a máquina reparada. A gente vai ficar satisfeito. Essa bateria tá ruim, tá? A bateria não tá carregando. Não é defeito do circuito, não. O circuito tá certinho. Tá? E... É isso. Agora é só entregar pro cliente. Bem, gente. Mas é uma máquina reparada. Graças a Deus, né? Com sucesso, né? Se gostou, que gostei. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Se quiser mandar a máquina pra gente. Lica a descrição do vídeo, tá? Só mande em janeiro, porque... Vai entrar em recesso, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. É... E é isso, né? Foi... Foi uma máquina... Não foi um defeito difícil. Se tira é mais difícil, né? E eu riei até a análise no início, né? Porque me confundiu, né? Mas... Logo foi corrigida com sucesso. E nenhum problema com isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Até mais. Se inscreve no canal, hein? E ativa o sininho. E dá o like aí pra ajudar a fortalecer o canal. Obrigado, gente. Fui.